Oiê, tudo bem com vocês? Espero que sim! Mais um vídeo aqui para o canal, sábado, 2 de dezembro, saindo do trabalho, indo para a casa do papai. Vocês vão me acompanhando aí. Espera aí. Espero muito que gostem, deixe seu joinha, me ajuda muito. Se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Bora lá, tomar um café de ontem. Hoje eu vou dar ajeitada no meu cabelo também e a Amanda vai lá tomar para mim. E é isso. Olá! Oiê! Você quer papai? Pai! Acabei de comer. Oiê! Bom dia! E o café? Não tem vazia também, não. E o café? Bom dia! E o café? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. chuvinha caindo lá fora e vamos que vamos para a próxima Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto